Eu vou chegar aqui perto do telão pra te mostrar essa imagem, vou pedir pro pessoal soltar-se também do tamanho dessa piscina. O que vai vir desse canto, ó, vou me afastar até um pouquinho, é um garoto, ó, que sai pra socorrer a mãe, que ele percebeu que ela não tava bem. É um garotinho de 10 anos. E ele vai vir, ó, trazendo ela até a borda dessa piscina. Esse garotinho percebeu que, de fato, ela não tava normal. Ela tava tendo uma convulsão dentro da piscina. E o que chama atenção é a maneira que ele conseguiu pegá-la, pra que abraçá-la de uma maneira correta e conseguiu levar até a borda mais próxima. E aí pediu socorro, que depois as pessoas conseguiram entender o que tava acontecendo. Quem ajudou a retirar essa mulher de dentro dessa piscina que você tá vendo, tava no quintal da casa, é o avô desse garotinho. Ela recebeu atendimento, tá passando bem. O salvamento aconteceu em Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele foi um herói, porque, de fato, se esse garotinho não tivesse ajudado a mãe, no momento correto e da maneira certeira, dificilmente essa história teria o final que eu tô te contando agora.